Boa tarde pessoal, aqui é Salatiel, secretário de esporte passando, para estar comunicando a vocês que o nosso campeonato que está marcado para começar dia 3, por motivo das fortes chuvas na nossa cidade, por várias estradas interditadas, nós estamos adiando o campeonato para a abertura dia 9, que será em um sábado, e no domingo continua a rodada normal, certo? Deja, quero agradecer a todos pela compreensão, forte abraço.